Verdade, são muitas belezas naturais. Agora, olha só, gente, a gente vai mudar de assunto pra falar de uma coisa, que eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu sou péssima nisso, que é organização. Eu deixo o negócio, uma chave num lugar, quando eu vou ver, não tá num lugar, eu não sei onde eu larguei, a minha memória também é péssima. Vocês são organizados aqui? Tu tá organizado, Grelha? Grelha também não, é igual eu, não é nada organizado, tá dividida aqui a situação. Mas que tal você conhecer os benefícios de manter a casa sempre limpa e organizada e ainda receber algumas dicas com a ajuda de uma personal organizer. Olha que nome bonito, chique, né? Acompanhe na reportagem da Rayana Serrão. Uma casa arrumada, limpa e organizada traz uma série de benefícios para toda a família, além do bem-estar físico e mental. O Lucas leva a uma rotina acelerada e, em meio aos compromissos, é difícil lidar com a organização da casa. O empresário buscou a ajuda de uma profissional e ficou surpreso com a transformação do apartamento, principalmente no guarda-roupa. Gostou da diferença, então, agora eu consigo ter uma visão rápida aqui, apesar de que a maioria das minhas roupas são pretas, mas só que eu consigo selecionar qual camisa eu quero para aquele dia específico, para uma ocasião especial, como eu tenho que ter reuniões e, às vezes, trabalho, ou vou para um encontro mais casual, então eu consigo facilmente aqui identificar o tipo de peça que eu quero para montar o meu look. Especialista no assunto, a Tami garante que é possível manter a organização na casa. A triagem é o primeiro passo para um ambiente mais leve e agradável. Tirar aquilo que não serve mais. A gente sempre tem várias coisas acumuladas em casa que não serve para nada. Caneta que não funciona, brindezinho de evento que a gente foi. E, de pouquinho em pouquinho, quando a gente vê isso, toma conta de um grande espaço que ocupa espaço de coisas realmente importantes. Então, o hábito da triagem já é um grandissíssimo passo, porque vai reduzir aquele acúmulo. De acordo com essa psicóloga, assim como o ambiente caótico produz ansiedade e inquietação, ambientes limpos e organizados proporcionam paz e tranquilidade. Esses ambientes podem proporcionar uma otimização da nossa capacidade de concentração e de entregas, seja no trabalho, seja aí no seu domicílio, na sua casa. Então, para que você possa conseguir equilibrar esses processos, esses estímulos ambientais, tente manter o seu ambiente de trabalho ou de casa organizado e que você consiga fluir para que ele passe a você tranquilidade e que passe para você segurança.